Olá Brasil! Obrigado! Você também! O motel é muito simpático! E aí, depois de mais de 5 horas de estrada, A sala de bruxa é de 2 horas O ônibus vai com atraso 2 horas não Estamos na capulação de meia-noite Mais de 7 horas de estrada aí Parando Estamos aqui no interior da Alemanha Perto de Bremen Quase chegando lá na Usováquia Parada estratégica Para a galera tomar café Ao aprender Vamos experimentar aqui Tem prato aqui Só tem francês E a galera de Bruxelas Mais ou menos, a galera só fala francês lá E chegamos em Vaken Depois de quase 14 horas dentro do busão Chegamos aqui na cidade No norte da Alemanha É uma cidade pequena né Que a galera Headbanger invade Como vocês podem ver aí Já está indo no supermercado Já armou a barraca Daqui a pouco Eu vou mostrar mais detalhes do local Do festival para vocês Por enquanto deixa eu contar mais O que aconteceu O pacote que a gente comprou Foi de uma empresa Que é da França Como a galera sabe né Esse festival É o maior festival de heavy metal Do mundo, do planeta E enquanto ela acontece Ele já coloca os ingressos Da próxima edição Disponíveis para venda no site Então geralmente quando o festival atual Encerra os ingressos Também encerram as vendas Acabam né Como foi o caso de 2019 Aí a gente só conseguiu comprar Poucos dias depois Dessa empresa Que por sinal a empresa O próprio site do Vaken Estava fazendo propaganda dela né Então era uma empresa digamos Autorizada Só que O ônibus que era para sair de Bruxelas O voo de Bruxelas aí A gente tomou todos os anos em Bruxelas Deu Teve que sair correndo Para pegar esse ônibus O final deu certo Olha o pessoal dando entrevista ali É Sim Voltando ao assunto O ônibus era para ter saído de Bruxelas 11 horas da noite Horário local né Aí Houve um atraso lá em Paris Que foi de onde o ônibus partiu né O ônibus partiu Era para ter partido 7 horas 5 horas da tarde de Paris Passar em outra cidade da França Para poder ir para Bruxelas Aí eu vou atrás Ele saiu meia noite No horário de Bruxelas Aí o ônibus Um pouco devagar Não sei porque A galera já estava tomando um lá Os franceses lá Tinha um pessoal lá na frente que falava inglês Que não era da França nem de Bruxelas Mas eram muito poucos Aí quando a gente foi parando Parou em duas cidades Um no interior da Bélgica E depois parou no interior da Alemanha Como vocês poderão ver aí A gente parou para tomar café Aí demorou um pouco Mas a maior demora Foi quando a gente foi chegando aqui Em vácuo Então a gente passou Aproximadamente umas 3 horas Dentro do ônibus No congestionamento Que a cidade é uma cidade pequena E tem gente do planeta inteiro aqui Lógico que ia congestionar né E aí Resumindo São um total de 14 horas dentro do ônibus Pelo menos eu passei tanto tempo dentro do ônibus Na minha vida Mas Foi por uma boa causa né Ó A cidade se transforma É isso aí Todo mundo vindo heavy metal Cada um com o seu estilo O mais pesado O mais suave que a gente já via E esperando a fila né Pra Pra A camiseta oficial Na Alemanha Pra ir pra mostrar um pouco pra vocês Como é lá dentro Fala galera Estamos aqui já Dentro do festival né Na parte dos palcos principais Olha o tamanho disso aqui Realmente é o maior festival né E o peso de bandas e de tamanho de terra Isso aqui é o dos palcos principais O balde Isso aqui é o faster e o harder Os dois palcos principais São esses dois aqui né E hoje vai ter a A presença do Highline Seria o Judas Priest Também tem o Mestre Silful Fate A galera que curte aí E também temos uma atração Digamos que é de surpresa O Amo Amar Durante a semana eles publicaram lá Falando que teriam uma banda Digamos que com covers No meu vídeo Oh Então eu tenho que tirar uma foto De vocês também Sim Obrigado Olá Brasil Olá Olá Brasil Obrigado Tchau Obrigado Você também Um monte de alemão simpático aí Como vocês conseguiram ver aí E a galera se transforma aqui da região É jeito do planeta inteiro aqui também Então é isso aí Com fraternização Bacana E o VACA ainda é isso Vamos lá Vamos tentar mostrar mais detalhes aqui E lógico Tirar foto Fica Vamos partir para o segundo dia do festival, no caso o segundo dia das bandas, que é o terceiro dia de festival aqui a gente Isso aqui é a nossa barraca localizada perto do festival, vou mostrar pra vocês o que a gente faz todos os dias Aqui é nossos visitantes da Ucrânia, aqui tem a galera da Alemanha que faz barulho o tempo todo, até que agora eles estão quietos, fizeram barulho, festa até 5 horas da manhã Se fosse no Brasil a gente também estava numa festa, farrando, até de madrugada Mas a diferença é que a música que eles tocam aqui, normal eles tocam no hamster, mas tem umas musiquinhas engraçadas Porque a gente não tem familiaridade com essas músicas, mas eu vou procurar depois só pra saber que música são Aqui a Andresa já pronta, demorou pra caramba, eu já fui lá, já vi o show do Krita, começou meio dia Pra quem quiser conferir tem um monte de foto massa aí no meu Instagram, mais uma vez vai ficar aí pra vocês Mas vamos aqui mostrando, a galera vem de carro, motorhome, faz churrasco ali ó E aí? Estão muito simpados com esses alemães Aqui, esses acampamentos aqui desse lado, eles são reservados, a galera paga pra ficar reservado aqui Então a gente só fez dar uma volta e colocou a barraca ali na frente São quase 3 horas, a gente está indo para o show do Lacuna Co, banda da Itália, né? A gente já viu lá nos Estados Unidos, mas vamos ver novamente que é muito massa A Cristina Scabia, a localista lá É uma presença de palco incrível e uma voz sensacional, né? A gente vai aqui no locker, a gente coloca as coisas pra carregar e a gente paga Fim de semana, 34 euros, pra direita você ter um locker pra ficar carregando Celular, câmera, tudo durante o final de semana Ainda aqui dos carregadores, isso aqui é onde a galera tomou banho, né? Você pode vir a qualquer momento e trazer essas coisas do lado feminino e do lado masculino Aqui é um centro de apoio, a galera portadora de necessidades especiais Eles fazem até o churrasco aqui, alemão Mas só quem tem direito a participar é o pessoal que, eu não sei se arruma aonde Esse aqui é só reservado pra eles Pronto, ali é o banheiro Banheiro mais organizado, né? Porque tem banheiro químico em várias partes aqui Esse lado aqui é o banheiro da galera portadora de necessidades especiais Informações Aqui é tipo um mini mercado Você consegue comprar produtos, cerveja também, café da manhã Aqui é banheiro ainda Ali é bebedona Agua geladíssima Por sinal a gente vai encher aqui a garrafinha O pessoal vem aqui pra recarregar também Pra amenizar o calor A galera que toma banho também Escolve os dentes Faz tudo aqui, né? Festival galera, festival Tem de tudo Tchau Ah, outra coisa legal Essa parte aqui, ó Tô mostrando toda a história do festival Desde 1990 Até hoje Tem de cando 15an Foca 2000 e... E pelo menos Пуce até o ano A sequência foi até a hora Bom, esse aqui foi o primeiro festival De repensado 29 Aqui na cidade A galera liga em qualquer lugar também Como eu falei e repito É como o carnaval Hoje Choveu pela manhã Choveu no Creeper Começou meio dia Vocês podem ver um trecho aí agora Massa demais A galera do Brasil aí Apresentando Ponte brasileira na frente do palco lá Normalmente um pouco baixo É uma avaliação Caralho Educacional A gente tem Criança Beberinho com uma professora Para ir voar Ótimo Essa aqui é a vila principal Entrada principal Cidade Também Pode ir para a camiseta Tem tatu, bicho, comida Banheiro Acabou sem arreglar a pulseira Muita A gente tem outro palco Além de ter mais acampamentos Não sei se dá para vocês verem Mas tem umas toas Que indicam a letra do acampamento Para a galera não se perder Mas até a gente encontrou Uma pessoa perdida Às madrugada Uma colenagem de ura Que ela não sabia onde era Que era o acampamento dela Nem lembrava a letra Aí lascou, né? Muita Coisa bacana que tem aqui Muito massa É essa cidade aí Aqui do outro lado Da entrada principal Tipo uma cidade bem marca Não sei se é baseada em Aquele filme Mad Max Mas Vem até uma parada Um desfile Que vai acontecer Aparenta da tarde Com uma galera fantasiada Mostrando os carros Os carros velhos Olha aí Tem um palco também Isso aqui é a vitória do tanto de volta Tem que lembrar que isso aqui é a vitória Vai dar uma volta aqui Vou pegar umas fotos aqui também Olha Tem um palco diverso aqui também Pra galera ver se Consegue bater lá Não sei se eu vou Testa a minha força aqui na mão Mas esse cara com mais de barra Cuidada de Deus Olha 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 Metra fechada aqui A cidade Olha Olha que barco Está aqui Guardando Está marcado um show Para uns 45 Olha Outra Parada Naquele espaço Como se fosse um desfile Olha Olha Isso aqui Mas tem que massa De comer mais Quer dizer Vou filmar aqui um pouquinho para vocês Para eu parar para tirar a foto da galera Olha 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 Entrevistando aqui Ah sim O Pop e o Rocking tem um canal no Youtube Ele mostra todos esses bastidores aqui Para vocês Olha Um O que é isso? 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 Olha aí, o famoso espetinho Esse espetinho aqui, olha O espetinho aqui O espetinho aqui Está dando uma volta aqui Vai lá para o outro palco alternativo Que é do lado direito dos palcos principais Galera aí Seguindo aqui Acredito que não Não é? A galera É ecologicamente correta Acho que não vão vender Pelo de animal Pode ser que você consiga Legalizado, né? Também não vai me entrar em detalhes Vem galera Vem galera O que é isso? Acho que eu vou pegar um desse aqui Pausa do vídeo aí Que eu vou pegar uma fila E aí Depois da pausa Depois da pausa Depois da pausa pra comprar um sanduí pro matador E aí Saindo da Vila Viking Vamos aqui Vamos aqui baixar com vocês Um pouco do tamanho Da imensidão Não sei se dá pra vocês Entirem Aqui outra entrada ali E aqui são os dois palcos principais Se lembrando aí Se lembrando aí galera É que eu tô gravando Tipo o vlog eu mesmo aí Se tá preparado Pra tomar saída pra nada E aí 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 Des upbringing E aí No E aí Las E aí E aí E aí E aí Claro que é um festival de heavy metal, tem uns festivais aí que eu assisti aqui no projeto Mas estão interessantes Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo Não sabemos quando será o próximo festival Até porque os festivais acontecem de um verão E esse ano eu acredito que não teremos outro festival Mas cidades para visitar e mostrar para vocês com certeza não teremos Então é isso aí, a gente fica por aqui Antes que eu esqueça, comenta aí, dá like e se inscreve no canal que é muito importante Tanto assim, se inscrevendo e compartilhando para outras pessoas A galera que conhece aí a gente Ou se você tem algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo Compartilha aí para ajudar o canal a crescer, né E a gente vai produzir mais conteúdos para vocês Então é isso aí, valeu galera Eu fui junto Olha aí galera, três horas da manhã Já pisarmou a barraca agora Está partindo Friozinho Não sei se dá para vocês ver uma névoa A galera ainda está dormindo aqui nas barracas, né A galera que vai amanhã Mais um ano que a gente sai agora De quatro horas da manhã Então Acampar tem essas coisas, né É fácil demais, ó Vou mostrar um pouco para vocês A saída aqui Valeu E aí Gostaria E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti